E aí você te vi Como acontece? Quando você tá aqui? Como pode ser? Tá aqui? Você fechou cara Não fechei Você fechou Aperta O que? Flechinha Tem que falar disso aqui Eu vou colocar esse Esse aqui pai E esse? Isso Não 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 Caraca Eu preciso super aerodes pai Legal Eu preciso super aerodes do Roblox As telas O que vai acontecer? Eu não sei O que que vai acontecer? Não sei Tá caicando né? É Tá até morando Tá muito? É Tá bom Agora foi 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso pai Fazendo o que? Talvez ser uma cidade Talvez ser uma cidade Talvez ser uma cidade É É É É É É É É É Acontece Tá aqui Não sei se Ainda não acabou Tá fazendo a cidade Ainda Acabou 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 Você passou no fogo Eu falei Não pode passar naquela coisa de fogo vermelho É que é laser cara Mas o que vai entrar? Não entra Onde tem aquela coisa laser não dá pra entrar Por que? Aqui é laser Não tem laser Não tem laser Não dá É Ai Tem um jovem aqui nessa baixa? É Por que será que tem um jovem? Quer vir ao Hulk, cara É, ele não deseja vir ao Hulk Então por que ele não Seu na minha parte? Essa é a minha parte, eu fio Essa é a parte de homens A parte de menino É, eu quero ir nessa parte Não, não Nunca vou passar nessa Coisa porque é chato Ah Não sou o bloco, é Ele fez uma parte De um bloco do Hulk Ele não deseja passar Eu tô perto Sou o Hulk É, é, eu sou o Hulk É, é, eu sou o Hulk Aqui é a parte Homens cantes Aqui não é a parte de menino Só direito é a parte de menino Ele tá na minha parte É Então por que ele tá fazendo a minha parte Essa é a minha parte Eu fiz uma parte com um Jacket Uma parte com um Jacket Não, eu tô vendo Como assim Ai Eu tô aqui Ajude Ah Ele me deixou Vai Carreira Como ele subiu ali Eu peguei a coisa dele Vai Peguei a coisa dele Vai O que é aquilo Que você pegou? É o Clayton É o Clayton Aqui é a minha parte Olha só Eu peguei rápido Olha só Uma roupa Olha só Eu peguei por ele Olha só Olha só isso Eu peguei Uma Pachalk Peguei uma Pachalk Peguei uma Pachalk Não sei Pachalk 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 Por que aquele carro tava fino? Pai Oi Por que aquele carro tava fino? Eu não sei Por que Porque ele quer me matar Pachalk Ninguém te matou ali não Pachalk 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 Vou clicar esse Isso não vai pro mal né Não sei cara Não Esse aqui